Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver esta derivada aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como derivar e elevado a x vezes a que tangente de 2 vezes x. Para derivar isso aqui, primeiramente eu vou ficar, tenho que aplicar a propriedade, né? Quando eu tenho y igual a u vezes v, ou este y aqui é o mesmo que f de x, viu? f de x ou y é a mesma. Do mesmo jeito que o y' é o mesmo que f' de x. Bom, agora vamos lá. Quando eu tenho esta configuração aqui, ela se resolve desse jeito. Então eu vou ter o quê? A derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. O meu u é o e elevado a x. O meu v é o arco tangente de 2 vezes x. Para derivar o arco tangente de 2 vezes x, eu tenho esta outra propriedade aqui. Derivado de arco tangente é igual a u, a derivada de u, sobre 1 mais u ao quadrado. Aplicando aqui eu vou ter o quê? Que a derivada vai ficar e elevado a x, que é o meu valor de u, vezes o arco tangente de 2 vezes x, mais e elevado a x, vezes a derivada do arco tangente de 2 vezes x. Arco tangente de 2 vezes x, a derivada vai ficar o quê? 2, por quê? O meu u é o 2x. Derivada de x é 1, então 2 vezes 1, 2. Então esse aqui é o meu u'. Meu u é 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Resolvendo esta parte aqui, eu tenho isto aqui. 2 vezes e elevado a x, sobre 1 mais 4, vezes x ao quadrado. Agora eu vou aplicar aqui, para dar a resposta final, o meu 1mmc. Por quê? Que aqui eu tenho uma fração, né? Que eu tenho uma multiplicação, vou aplicar aqui. o 1mmc vai ser 1 mais 4, vezes x ao quadrado. 1 mais 4, vezes x ao quadrado, vezes e elevado a x, vezes o arco tangente de 2 vezes x, vai ficar o quê? E, vezes o arco tangente de 2 vezes x, vezes 1 mais 4, vezes x ao quadrado. 1 mais 4, vezes 4x ao quadrado, dividido por 1 mais 4x ao quadrado, é 1. 1 vezes 2, 1 vezes 2, vezes e elevado a x, 2 vezes e elevado a x. Então aqui, mais 2 vezes e elevado a x Agora aqui eu vou isolar o fator comum O fator comum é o e elevado a x Então a resposta final vai ser essa aqui e elevado a x vezes 1 mais 4 vezes x ao quadrado vezes o a que tornei de 2x mais 2 sobre 1 mais 4 vezes x ao quadrado Está aqui a resposta final